O conteúdo que a gente vai entrar hoje, então, é relacionado com transistores. O primeiro ponto que a gente tem que ver aqui é que o transistor não é mais um componente eletrônico com dois terminais. Ele é um componente com três terminais. E o grande avanço dele, em relação aos diodos, por exemplo, é que se consegue, a partir da atuação entre um terminal, controlar o que acontece no outro terminal. Como esse caso aqui, de uma ilustração que é bem didática mesmo, que é esse transistor man aqui, que é como eu encontrei essa ilustração apresentada, o homem transistor, ele olha para esse medidor de corrente que tem do lado de K, no terminal que diz B, base. Ele olha para a corrente que está circulando aqui. À medida que ele olha, ele compara por uma expressão que tem aqui em cima, que relaciona IC, corrente nesse terminal, para IB, corrente que ele está lendo aqui. Então, ele pega a corrente que ele está lendo, multiplica por um vator constante de ganho, e mexe aqui do outro lado dessa resistência. Ele está mexendo aqui. O que ele faz? Ele ajusta a resistência para fazer essa função aqui. Ele mede a corrente de um lado, multiplica por uma constante, e ajusta para que tenha do outro lado alguma coisa, um produto dela. Se esse ganho HFE que diz aqui, a gente vai ver com calma o que são esses parâmetros do transistor nessa aula na próxima. Se esse ganho for maior que 1, ele vai pegar o valor de corrente medida IB, no terminal B, multiplicar por um valor maior que 1, e ajustar para que tenha um valor maior no IC. Então, isso aqui é uma expressão de ganho, que a gente chama do transistor. E esse efeito acontece só num sentido, olha só. Se variar a corrente no C, ele não mexe para o outro lado, ele só mexe daqui para cá. Ele olha uma medida, compara com o ganho que ele quer, e mexe do outro lado. Isso aqui é uma visão didática, quase mágica, do que um transistor faz. Mas é interessante ver que, como ele segue somente num sentido o efeito, se a gente mexe do lado de cá, no terminal chamado base, ou B, que está aqui, a gente consegue controlar outras coisas que estão no C, e essas coisas que estão no C não afetam de volta o B. Esse terminal E, ou emissor, é comum aos dois lados. Participa dos dois efeitos. Ele recebe tanto a corrente que está no B, quanto a corrente que está no C. Mas então vamos ver o transistor como um efeito unidirecional. E basicamente, para 99% dos circuitos, a gente considera que os efeitos são só nesse sentido. A gente mexe no que tem o terminal B, e ele replica, ou ele atua sobre o terminal C. Por quanto ele atua, é uma característica do próprio transistor aqui. Que ele pode ter um ganho muito alto e multiplicar a corrente por um valor muito alto, ou ele pode ter um ganho baixo e multiplicar por uma corrente mais baixa. Mas, em geral, ele é maior que 1. Então, já tem aí a natureza de amplificador, mas assim é meio solto, tá? Mas corrente, corrente, o que isso faz? Vamos olhar com calma nos detalhes agora. Antes mesmo de existirem os tais dos transistores, que são um dispositivo eletrônico de estado sólido, já existiam antes dispositivos chamados válvulas termo-iônicas. Até hoje em dia, tem gente que ainda acha que as válvulas apresentam uma vantagem em relação a outros componentes eletrônicos, para amplificação de som, algo assim. Mas eu sou completamente do oposto e consigo provar que isso aí não passa de um saudosismo, uma vontade de apreciar aquilo. Mas tudo que se consegue fazer com válvulas termo-iônicas, que são dispositivos amplificadores antigos, também se faz com transistores hoje em dia. A válvula termo-iônica era um dispositivo que tinha vários terminais, e também conseguia controlar a passagem de corrente nela. Mas ela funcionava baseada em ionização de gases de material, e ela tinha que ser mantido aquecida durante muito tempo. Alguém de vocês chegou a ver, ou tinha em casa, na casa da avó, uma televisão de... A válvula ainda, televisão bem antiga, preta e branca, sem dúvida. Televisões fabricadas antes de 1950, basicamente todas elas funcionavam baseadas nisso, em válvulas. Esse dispositivo é muito poderoso, você consegue implementar um monte de funções com ele, mas ele é frágil, porque geralmente é de vidro, e exige uma quantidade de energia enorme para funcionar, e ele tem que aquecer, para ele começar a funcionar ele tem que estar aquecido em uma determinada temperatura. E ainda mais a fabricação dele é bastante complicada, porque é um elemento que geralmente é de vidro, tem um gás inerte ali dentro. Mas, de toda forma, por mais de meio século, foi o que foi usado em rádios, em televisões, o que ganhou uma guerra. A Segunda Guerra Mundial foi lutada só com válvulas por trás de todos os computadores, por trás de todos os eletrônicos. Os transistores entraram depois. Então isso aí é o... Tem que se respeitar que era um substituto... Desculpe. O transistor é um substituto de um componente eletrônico que já vinha, sendo um sucesso há meio século, naquela época. Hoje em dia, não se encontra mais aí. Talvez existam algumas aplicações para rádio que ainda se usam válvulas, mas certamente existem transistores que substituem elas também. Os transistores, então, eles vieram para substituir as válvulas, que também eram um dispositivo capaz de controlar a corrente entre alguns terminais a partir do estímulo em outros. E eles têm as vantagens, que não requerem esse preenchimento com gás para a operação, não requerem aquecimento. E os transistores são construídos sobre um pedaço só de silício. Aquele semicondutor, que eu venho falando desde o início lá, que os diodos são construídos sobre uma camada de silício, que uma parte recebe um pouco de impurezas tipo P, outra tipo N. ele cria características especiais. Transistores também são construídos dessa forma, sobre algo sólido e que você pode operar a qualquer momento. Não precisa esperar esquentar, não precisa pré-condicionar ele a nada. Ele está o tempo todo pronto para funcionar e é bastante compacto. Ele pode ser miniaturizado a níveis extremos. Apesar do primeiro transistor ter sido construído em 1947 só, a teoria de operação dele já existia desde 1900. Já se sabia que atraindo cargas seria possível, teoricamente, construir um dispositivo que, mexendo nas tensões ocorrentes de um terminal, controlasse a corrente ou tensão do outro. Inclusive, em 1926, já existia uma patente sobre isso. Os caras tinham patenteado o que era o transistor em 1926, só que ninguém nunca tinha conseguido demonstrar ele, ninguém tinha conseguido fabricar. É uma coisa bem curiosa. Lá em 1947, então, o pessoal que trabalhava na Bell Labs, que era uma empresa de telefonia, aquelas primeiras que realmente instalaram telefones nos Estados Unidos, eles estavam procurando e pesquisando em cima de melhores amplificadores. Porque as linhas de telefonia, principalmente as linhas de telefonia com cabo, precisam regenerar o sinal de tempo em tempo e reamplificar ele, para conseguir fazer uma transmissão de longa distância e tudo isso. Se usavam válvulas, mas isso gastava um monte de energia, eram grandes e tudo mais. E esse pessoal aqui, o seu William Shockley, vocês vão conhecer, ele teve um grande impacto aí, o John Barden e Walter Brittain, inclusive depois ganharam um prêmio Nobel em 1956 pelo desenvolvimento do transistor e da aplicação dele. Trabalhavam nesse Bell Labs, uma empresa de telefonia, que, mais tarde, o William Shockley abriu outra empresa pequena para continuar desenvolvendo transistores e dispositivos similares, assim, semicondutores. Naquela época, uma pessoa conseguia juntar o dinheiro e abrir uma empresa que desenvolve semicondutores. Hoje em dia, já é um mercado de milhões, uma empresa que custa 100 milhões para você abrir ela e botar a funcionar. Mas, naquele tempo, uma boa ideia gerava isso. Ele, o William e o primeiro grupo de funcionários que começou a trabalhar de forma independente nesse tipo de dispositivo, transistor, depois que já tinha sido inventado, ele seguiu desenvolvendo a tecnologia, se desfez desse grupo de funcionários um tempo depois, porque diziam que ele era meio difícil de tratar, como chefe, e criaram várias outras empresas com esse conhecimento de eletrônica, começou a surgir computação na mesma época, que ela começou a crescer muito mais, e hoje em dia, nesta região onde isso começou, é conhecido como o Vale do Silício, na Califórnia, porque isso criou um ecossistema de conhecimento tecnológico que existia por trás. Naquele momento, os transistores começaram a permitir implementar computadores muito mais complexos e diminuir custos, tudo isso, e fomentou o crescimento de um monte de empresas e um monte de tecnologia no mesmo local aqui, chamado Vale do Silício, hoje na Califórnia, que aqui fica bem no oeste dos Estados Unidos, um cantinho da Califórnia, que é lá onde ficam grandes empresas, Google, Facebook, tudo que a gente for imaginar relacionado com computação, geralmente remete a essa região aqui. Mas o que é o tal do componente, então? Apesar desse grande impacto que ele teve, a gente tem que dar uma olhadinha na teoria, e como é que esse negócio funciona. Eu trouxe aqui um vídeo que eu achei muito legal, ele é bastante resumido em 3 minutos, e eu vou dar play aqui, apesar de vocês não terem o som dele, ele está em inglês de qualquer forma, e ele tem legendas em português, então a gente consegue ver alguma coisa aqui. Vou pedir para vocês irem acompanhando comigo, e vou parar para fazer uns comentários aqui no meio. Essa aqui era a cara do primeiro transistor que foi inventado. O pessoal da Bell Labs, né? Isso parece uma batedeira, um troço feio. Teve até uma entrevista, acho que foi o William Shockley que deu para uma revista uma vez, dizendo que se ele soubesse como seria importante essa invenção dele, ele teria feito um pouco mais bonito. Mas foi o que eles tinham para aquela época, que era, eles pegavam alguns cristais de silício, germano e outros materiais, e tocavam aqui, vocês vão ver em cima, umas agulhas aqui, para formar os contatos, os três contatos, os três terminais. Durante a pesquisa que eles encontraram esse tal transistor, como é o transistor de junção que a gente vai ver hoje, eles estavam, na verdade, tentando desenvolver um outro tipo de transistor, aquele que era teorizado desde 1926. Eles estavam tentando, mas a tecnologia era meio rudimentar, até esse negócio que eu falei de cristais, aí eles não sabiam muito bem como isolar os materiais, e purificar os materiais. Às vezes as coisas aconteciam meio ao acaso, eles estavam tentando ver um fenômeno, e de repente eles perceberam que quando permitiam a passagem de corrente, numa parte do dispositivo, na outra parte fluiu uma corrente muito maior. Aí eles desligavam na primeira, e na outra parte interrompiam a corrente também. Então eles viram que tinha um efeito aí, numa direção, se eles permitissem corrente em um lugar, tinha corrente em outra, e representava um ganho ainda de corrente. Já veio o primeiro passo de amplificação. Esse foi o dispositivo, então, que veio substituir a válvula, essa é uma válvula bastante pequena, aqui a gente está vendo o que é um transitor de silício. Se a gente for abrir aquela caixinha dentro da qual ele está, o encapsulamento, se a gente vai lendo a legenda aqui, se a gente permite que... Vou parar o vídeo um pouquinho, diminuir a velocidade dele. que o transistor de silício, ele bota aqui logo no início, o silício bem puro, ele se comporta de duas formas. Você consegue transicionar o funcionamento dele como um isolante elétrico, que não permite passar de corrente, ou como um condutor elétrico. O que nós vimos até agora, essa característica de isolante e condutor, só acontecia quando a gente mudava a polaridade da tensão sobre o componente. Mas agora com o transistor, você consegue manter a mesma polaridade e mexer no terminal, e ele vai controlar a corrente e vai mexer com que parte do componente mude, sendo o resistor sendo um bom condutor. Aqui a gente volta de novo a ver a cara do conhecido William Shockley, Shockley, né? E que depois de criar esse transistor, então, foi no sentido de começar a diminuir o tamanho dos componentes. Junto com esse outro grupo que ele fundou, esse aqui, são os, aquele grupo que eu disse lá, que os primeiros que foram desenvolver o transistor com ele depois que ele saiu da Bell Labs. E, eles trabalharam na miniaturização, que chegou a, não só construir um transistor como um componente, mas eles perceberam que dava para construir vários transistores próximos. E dava para construir também resistores e outros componentes, tudo num pedacinho de silício pequeno. Que, depois de vários nomes diferentes, chamarem de eletrônica molecular e de outras coisas, acabou dando origem ao circuito integrado. Boa noite, Gustavo. Boa noite, professor. Estamos assistindo um vídeo aqui, Gustavo, sobre como surgiu o transistor e como o contexto todo que o pessoal começou a juntar transistores no mesmo componente e chegou a fazer circuitos integrados. Nesse ponto exato, olha o contexto histórico. Em 1950, em 1947, descobriram o primeiro transistor. Conseguiram fazer ele, que era isso aqui. Simplesmente tocaram umas agulhas ali, metálicas, meio a alguns cristais de silício germânio e viram que amplificava a corrente. Se passasse uma corrente pequena entre dois dos terminais, o terceiro, ele amplificava aquele sinal de corrente, que já foi um baixo, não ganha. Isso foi em 1947, né? Pelos anos 50, se começaram, então, a integrar em circuitos pequenos vários transitores perto um do outro. E ao final da década de 60, eu vou dar play no vídeo para que vocês consigam ler a legenda sem ficar com o menu por cima aqui. ele mostra que já existiam computadores e que, em 1969, o ano em que o homem foi à Lua, 500 circuitos integrados foram usados em dois computadores que foram lançados na nave, em duas partes diferentes da nave, para... Olha, duas partes, no módulo orbitar e no módulo lunar, duas partes. e a parte que pousou na Lua foi guiada por um computador feita com esses circuitos integrados na primeira geração de transistores que foi fabricado. Aqueles computadores que foram feitos para conseguirem calcular trajetórias e orientar os astronautas durante essa viagem, eles tinham um poder de processamento extremamente alto, era algo completamente diferente, porque esses transistores permitiram pegar computadores que eram o tamanho de uma sala e botar dentro de uma caixa de sapato, porque eles não precisavam mais de válvulas, eles eram simplesmente componentes minúsculos, e aí na ordem de milímetros quadrados só. Eu ia comentar com o senhor agora, que eu sou da parte informática, que tem, a partir de 84, mudou totalmente o complexo de computadores no mundo, deu uma sala, foi para 30 centímetros do tamanho, menor ainda, e de 1.800 válvulas passou para 500 capacitors, até menos ainda, por causa do tamanho da utilidade. Sim, e os componentes começaram a diminuir o tamanho, né? Sim, uma válvula, se não me engano, tinha mais, acho que era 10 centímetros de tamanho para uns 1,5, 2,5 de largura. As menores válvulas acho que eram o tamanho de um polegar, mais ou menos, as menores, né? E você precisava mínimo 10 para fazer uma função lógica simples e talvez milhões para fazer um computador. O primeiro computador tinha 18 mil válvulas, era utilizado por aí, e só calculava quase, tipo, demorava 4 minutos para calcular um cálculo de 1 mais 1. Sim, sim, eles eram bastante lentos, gastavam um monte de energia, eram grandes, né? Isso mesmo, antes mesmo de ter válvulas, os computadores eram mecânicos, usavam relés, quer dizer, um dispositivo eletromagnético que atrai o contato para ligar ou desligar, que era muito mais custoso, muito mais difícil. Inclusive, o bug de hoje em dia que a gente fala de computador ou informática, remete àquela época, né? Que os relés podiam, quando houvesse um inseto, o inseto iria parar no meio dos contatos, podia parar no meio dos contatos, e um problema no computador muitas vezes era relatado como sendo um bug, que era um inseto que poderia ter ido parar dentro do computador e dos computadores mecânicos, né? Dando sequência aqui ao que a gente está vendo no vídeo, ele está mostrando aqui que depois daquele desenvolvimento lá de algo de outro mundo, literalmente, sustentou o programa espacial, tanto na parte de desenvolvimento de componentes, de tecnologia dos sistemas embarcados da nave, e esse computador de bordo, por exemplo, que é um exemplo fenomenal aí de circuitos integrados e como eles diminuíram o tamanho dos computadores, permitiram você botar um computador que era o tamanho de uma sala dentro de uma caixa de sapato, literalmente, porque era o tamanho de uma caixa de sapato, o computador um pouquinho maior que voou nessa nave aí. E aí depois fala aqui dessa história curiosa que um desenvolvedor que foi pedido que fizesse 12 circuitos integrados diferentes que eram necessários para se implementar uma calculadora, uma calculadora de mão que a gente compra por 5 pilas hoje em dia. Naquela época era um monte de circuitaria, inclusive os japoneses eram muito bons isso aí, e esse desenvolvedor americano pediram que ele fizesse vários circuitos integrados para fazer uma calculadora especificamente e ele deu uma ideia melhor que tal se a gente fizer um circuito grande e esse circuito for configurável para poder mudar a função dele que é em vez de criar vários circuitos integrados que façam uma função vamos botar tudo necessário no computador dentro de um circuito só e que vai ser programável e esse foi o primeiro processador de fato montado como um circuito que foi pensado olha só na década de 70 para botar em calculadora mas logo depois já se criou modelos muito maiores e aí deram origem aos primeiros processadores da Intel que até hoje a gente conhece uns que dominam processadores para computador cada vez uma coisa legal que o senhor comentou agora os processadores é que eles pareciam muito com circuitos lógicos com as portas NAND short eles pareciam muito essas componentes se a gente olhava assim por cima até o Intel 4004 que é o primeiro ele parecia muito com como é que é o nome agora esqueci o nome do CI que é da porta NAND ah tá série 7004 7500 acho que é que tu consegue olhar no microscópio e ver as portas lógicas tu vê os transistores tudo né sim nessa época as geometrias das coisas que eram feitas no silício tinham na ordem dezenas de micrômetros de tamanho então você conseguia ver ainda no microscópio hoje em dia no tamanho do microprocessador desse se faz um microprocessador enorme que tem muito mais funcionalidade porque as peças encolheram hoje em dia se você olhar um microprocessador no microscópio você não enxerga as coisas porque as coisas são menores do que a luz consegue enxergar a luz que nossos olhos sentem né o visível os componentes deles são menor são na faixa ali de dezenas de nanômetros de tamanho nanômetros é mil vezes menor do que aqueles dezenas de micrômetros que esses processadores tinham então numa ordem de mil no mínimo os componentes integrados já diminuíram mas a gente vê que ali nos anos 70 aconteceu isso aqui e começou essa integração e desde lá vem evoluído no caso uma dúvida assim nesses casos como no exemplo do primeiro processador que teve o 4004 ele tem mais de mil transistores naquele mini pedacinho de chapa como é que eles são feitos ele é impresso na placa como é que é como é que funciona isso nós não vamos ver a fundo na disciplina mas é um processo interessante porque você quer fabricar algo que é tão pequeno que você não tem ferramentas para fazer as coisas daquele tamanho hoje em dia você quer fabricar algo que tenha menos de um micrômetro uma geometria desenhar uma trilha um resistor alguma coisinha que tenha menos de um micrômetro mas não existe uma ferramenta que tenha menos de um micrômetro para você ir lá arriscar e que tenha uma precisão tamanha para ir lá arriscar e fazer alguma coisa você já pensou em pegar um equipamento de solda um fel de solda de estanho para ligar dois componentes que tem menos de um micrômetro de tamanho que é um milionésimo de metro ou então um milésimo de milímetro é muito pouco então o que se faz aí são processos parecidos com serigrafia serigrafia de camiseta vocês já viram só que se chama fotolitografia que é você expõe de forma seletiva aqueles componentes lá embaixo aqui tem uma 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 ilustração legal sobre isso que é você vai expor de forma seletiva é quase que se fosse uma impressão a laser no caso é algo parecido só que como você não tem precisão de posicionar as coisas você faz você gera uma um padrão de luz com tamanho grande porque você não consegue fazer um molde tão pequeno e aí por meio de lentes você foca numa área muito pequena para reproduzir aquela máscara de serigrafia numa área muito pequena através da luz e aí por processos de sensibilização de luz e processos químicos jogados em cima você vai criando aquelas camadas P, N você vai aplicando metais para conectar aquelas camadas são por etapas assim em sequência a coisa mais similar que a gente tem no dia a dia é a serigrafia você tem uma máscara que permite passar tinta nesse caso a máscara permite passar luz e a luz você consegue por meio de lentes focar e botar numa área muito pequena então você tem um molde desse tamanho um molde grande que tem dezenas de centímetros e depois que passa a luz por ele você foca a luz numa área muito pequena então aquelas geometrias que tinham milímetros de tamanho podem ter micrômetros de tamanho depois de focar lá embaixo e aí por meio disso você consegue construir coisas menores do que as ferramentas que você tem para construir por meio desses processos de sensibilização por luz e processos de deposição química e outros procedimentos assim bastante interessante isso aí se tu tiver interesse em ver isso aí eu tenho uma aula bem resumida com isso aí tipo uma aula de 45 minutos eu posso te passar depois mas infelizmente a gente não pode ir adiante em muitos detalhes aqui ok? ok mas vamos dar um passinho de volta aqui a gente entrou aqui especificamente falar em processo de fabricação aí porque o surgimento do transistor logo levou a uma redução do tamanho das coisas e elas começaram a ser integradas em uma área muito pequena funcionalmente tanto é o caso extremo aqui era olhar um rádio de 1900 que era literalmente um móvel dentro de casa e um rádio de mão de hoje em dia que tem uma autonomia aí super longa cabe na palma da mão pesa nada isso aí só foi possível graças ao transistor lá em 1970 já tinha um rádio de bolso desse tamanho que precisavam de um ou dois transistores para funcionar só mas perfeito já estavam nesse tamanho comparando com os rádios valvulados antigos até agora eu falei de transistor de uma forma meio genérica eu vou ter que separar em duas coisas agora vocês estão tomando nota aí querem esquematizar isso nós vamos falar de dois tipos de transistor que é um de efeito de campo elétrico ou transistor de efeito de campo e depois nós vamos falar de um transistor de junção bipolar tentando separar os dois olha só transistor de efeito de campo ele trabalha com a tensão quer dizer esses transistores que estão aqui representados embaixo a gente vai falar depois sobre dois tipos diferentes mas esses transistores eles tem três terminais um terminal chamado g gate ou porta que é o terminal pelo qual você controla ele e o terminal d e s que é por onde polui de fato a corrente elétrica que está sendo controlada então nesse dispositivo você aplica uma tensão e ele controla os outros terminais uma tensão elétrica então se esse transitor liga com 3 volts você aplica um pouco mais de 3 volts ele conduz corrente entre os outros terminais esses dispositivos que reagem a tensão elétrica eles surgiram depois eram aqueles que já estavam teorizados desde lá de 1900 em teoria foram fabricados muito depois de 1947 porque em 1947 surgiu o transitor bipolar recém ainda não assistiu tecnologia para fabricar aqueles mas surgiu outro tipo sem querer no meio do caminho então os dois tipos principais são transitor de efeito de campo e transitor bipolar surgiu em 1947 o transitor bipolar bem depois aqui na sequência na minha sequência porque a gente vai falar sobre ele o restante da aula sobre os bipolares mas como vocês tem que conhecer um pouco de geral na eletrônica e é importante que você conheça outros componentes eu vou falar um pouquinho para você sobre esses transitor de efeito de campo eles tem basicamente três terminais que são dreno fonte e porta ou gate conforme eles estão aqui nesses símbolos de baixo e entre esses dois esses transistores de efeito de campo que são controlados por tensão nós ainda conseguimos observar transistores tipo jfet ou transistores de junção de efeito de campo e transistores mosfet mosfet provavelmente vocês já ouviram falar e vão ouvir falar muito transistores mosfet são usados naqueles conversores comutados que a gente viu na aula passada são usados em computadores em qualquer circuito digital hoje em dia é implementado com transistores mosfets porque se consegue diminuir mais as dimensões deles eles tem melhores características se não fossem pelos transistores mosfets nós não teríamos a autonomia de celulares e computadores para mobilidade hoje em dia ainda pode ser que nós tivéssemos já computadores com grande capacidade mas se não fossem os mosfets especificamente eles consumiriam muita energia ainda eu trouxe aqui um rascunho para a gente ter uma ideia bem genérica de que esses dois componentes tanto os jfets como os mosfets eles são compostos também por eu vou riscar aqui no meio camadas P P e N dopadas de silício a diferença aqui que a gente vai ver em seguida lá é que esse gate ou porta que é esse terminal aqui de fora e aqui de fora também ligado por esse fio ele não tem contato elétrico direto ele tem uma camadinha de isolante ali no meio não tem circulação de corrente exatamente nesse terminal basicamente a tensão dele que atua sobre o restante aqui na redução de baixo do transistor tipo mosfet é algo similar tem o terminal de fonte ou source tipo N nesse caso aqui tem um N mais aqui embaixo N menos aqui embaixo perdão toda essa parte de baixo aqui tem um P desenhado pequenininho toda essa parte aqui dopada tipo P e aqui é tipo N também N menos também na porta dreno drain todo esse P aqui de baixo só uma camada tipo P não é um bom condutor de eletricidade não é um bom condutor mas à medida que se aplica uma tensão entre esse terminal de gate e de source ele atrai cargas elétricas para essa região aqui só pela tensão não precisa ter nem corrente circulando ele atrai cargas elétricas aqui e forma uma pequena camadinha condutora aqui embaixo que a gente chama de canal que permite a passagem de corrente e quanto maior a tensão aplicada mais corrente ele permite passar por aqui formando essa região aqui embaixo esse é o princípio de operação dos transistores de efeito de campo tensão a corrente é desprezível nesse terminal de gate deles ou porta nós não vamos avançar muito mais isso aqui pensando no escopo da nossa disciplina mas é bem interessante a gente avançar no transistor seguinte ó transistores de efeito de campo trabalham com tensão elétrica no caso ele só falou assim sobre a economia deles do que que traz essa economia eles requerem para se manter ligados eles requerem zero de corrente quer dizer eu aplico uma tensão no gate e não tem mais corrente circulando nele a gente pode até olhar com detalhes ali inclusive tem uma das atividades que eu deixei para vocês lá que é olhar como são implementadas as portas lógicas com transistores e usando transistores tipo MOSFET elas são um pouco diferentes mas você consegue quando você não está mexendo nela quando ela está no estado estático você não está escrevendo uma memória ou lendo na memória por exemplo ela está no estado parado ela não consome energia já os implementados com transistores de junção consomem um pouquinho de energia mas não é a maior desvantagem não é um problema isso mas essa é a vantagem hoje em dia computadores digitais são quase todos implementados com transistores dessa tecnologia tipo MOSFET que são diminuídos e já estão na escala de menos de 10 nanômetros do tamanho deles nanômetro é um bilionésimo de metro então é algo muito pequeno mas então você consegue construir esses transistores com um tamanho muito pequeno tipo MOSFET vocês observaram bem como são os símbolos deles isso é um conhecimento interessante de se ter os símbolos diferentes indicam o tipo de componente também vejam bem que JFET tem dois tipos um opera com tensão positiva no gate outro com tensão negativa MOSFET também tem dois tipos um que opera com tensão positiva no gate que é o caso desse aqui e um que opera com tensão negativa do gate que não está simbolizado aqui perdão ou seria esse aqui eu estou em dúvida agora em relação à simbologia mas eles são eles tem um símbolo específico vejam que não tem uma conexão elétrica entre o gate e o restante dos terminais isso é importante verificar aqui o próprio símbolo tem um espacinho o símbolo tem um pequeno espaço no transistor bipolar por outro lado o próprio símbolo já entrega ele ele tem uma conexão elétrica entre o terminal B C e E e esses dois símbolos aqui nós vamos ter que conhecer bem direitinho porque é isso esse transistor ele tem a propriedade de que ele controla a corrente que passa pelo terminal C seja a corrente que entra nesse tipo de transistor aqui ou a corrente que sai nesse tipo aqui é controlada pela corrente no terminal B que é a corrente que passa aqui ou sai do terminal B então eu consigo controlar mexendo no terminal B ajustando algum parâmetro nele a corrente do terminal C e esse efeito é um indirecional eu basicamente não importa o que aconteça no terminal C o terminal B não enxerga isso como se chamam esses terminais terminal coletor esse aqui terminal emissor esse aqui e base ou terminal de controle que é esse aqui então mesma lógica o que acontece entre C e E depende de B a gente pode observar aqui que existem dois símbolos contrários e eles só mudam na direção dessa flechinha aqui essa flechinha não lembra pra vocês um diodo é quase um diodo né se eu for completar o desenho aqui o comportamento desse tipo de transistor aqui conforme tem esse símbolo é exatamente esse é um diodo entre B e E a gente vai ver mais isso na sequência esse transistor aqui do contrário a gente vai ver nas próximas aulas não é interessante agora mas ele tem como se fosse um diodo no sentido contrário isso vai fazer sentido na estrutura dele que a gente vai ver em seguida mas vamos focar só nesse da esquerda por enquanto ok deixem o da direita pra depois isso que se chama um transistor tipo NPN a gente vai ver porque se chama assim por que se chama E e C se a corrente circula nesse sentido assim de cima pra baixo eu vou passar uma dica aqui de como lembrar isso por que se chama E de baixo e o C de cima emissor e coletor em algum momento no início da disciplina que eu falei olha pra vocês saberem existe um sentido convencionado pra corrente elétrica que é esse sentido que a gente mede em tudo a corrente elétrica sai do terminal positivo da fonte e entra no terminal negativo da fonte esse se chama sentido convencionado e é o que a gente usa na análise de todos os nossos circuitos só que os elétrons eles tem uma carga negativa então quando de fato eu digo que a corrente circula nesse sentido de cima pra baixo os elétrons eles estão indo pra cima no sentido contrário da corrente convencionada isso explica porque se chama o terminal emissor em baixo e coletor em cima é o emissor de elétrons e o coletor de elétrons no componente eu demorei um tempo pra entender isso aqui mas aí faz mais sentido a corrente circula nesse sentido mas no NPN ele tem essa orientação o que aquele símbolo nos representa lá então vamos falar só de transistores bipolares de junção retomo isso são transistores no qual a corrente aplicada no terminal B controla a corrente do terminal C coletor a estrutura básica deles se a gente voltar lá pros diodos indo pra trás umas semanas ela também é formada por camadas de silício dopada tipo N que tem mais impurezas que doam elétrons camadas tipo P que tem impurezas que tendem a receber elétrons o terminal B tá ligado bem no meio dessa camada aqui tipo P bem aqui no centro do componente então ele é um sanduiche N em cima N embaixo e um P no meio isso eu digo correspondendo a esse transistor aqui que é esse tipo NPN se a gente olhar essa estrutura aqui um pouquinho mais abaixo e botando um diodo do lado ela é como se houvessem dois diodos empilhados dessa forma um N um P aqui forma um diodo apontando pra cima um P e um N forma um diodo apontando pra baixo aqui em cima eu vou subir um pouquinho mais pra gente ver o símbolo simultaneamente é como se fosse o terminal C aqui é o terminal B e aqui é o terminal E do transistor ou transistor como quiser pronunciar mas vamos dizer uma coisa se eu não tiver nada ligado nesse B aqui teve alguma aula que a gente já montou uma estrutura assim e não importa a tensão que eu aplicar entre C e E não circula corrente aqui vocês lembram no momento que a gente foi falar sobre ponte retificadora que a gente fez exatamente isso a gente botou um diodo ao contrário do outro então se a gente analisar só a estrutura dele assim como está nunca vai conduzir nenhuma corrente entre C e E não importa a tensão que eu aplique um diodo vai ter sempre reversamente polarizado e de fato isso acontece se eu não tiver nada no terminal B não passa corrente entre o terminal C e E não circula corrente aí professor não importa a polaridade digamos que C seja negativo e o E seja positivo vai continuar na mesma não vai conduzir agora tu me pegou nenhum fabricante fala isso porque esse transistor não é fabricado para isso ele é fabricado para operar com essa polaridade com o C estando no positivo e o E no negativo pela estrutura dele não deveria conduzir reversamente mas isso não é garantido porque nenhum fabricante realmente proveta ele para isso pode ser que reversamente outro fenômeno atue eu acredito que talvez ele até funcione invertido mas a gente tenta sempre usar conforme está especificado sim eu já botei um transistor virado e ele funcionou como um transistor também ele só não tem um desempenho ótimo ele é perjudicado um pouco mas então vejam só pela estrutura aquela N, P e N é como se fossem dois diodos apontando um para cima e um para baixo e não tem nada fluindo do C para o E que é a normal de condução dele porque dois diodos reversamente como é que a gente faz ele operar então a gente olha para a estrutura do lado aqui que está mais em detalhes vejam aqui que IB é a corrente que entra na terminal base terminal B e C é a corrente que entra no terminal coletor a relação dele está entre toda vez que injetar carga elétrica aqui nessa camada P ele vai permitir que um valor múltiplo disso circule a partir do terminal I C junto e saiam juntos os dois aqui embaixo então a operação normal a corrente IB e a corrente e C saem aqui embaixo então a corrente E que sai pelo terminal E é a soma de C mais IB só que a relação entre as duas é IB é multiplicado pelo ganho do transistor e IC então é maior do que IB em quase todas as condições de operação essa é a lógica da operação dele vamos dizer assim a carga injetada aqui ela dá de carona uma quantidade maior de carga que ela ela permite passar ela abre o transistor para passar mais carga do que essa pequena corrente que está circulando aqui em IB o que é importante ver também aqui e lembrar dessa nomenclatura porque a gente vai começar a analisar um circuito logo em seguida é que VBE é a tensão medida entre o terminal B e o terminal E emissor então é a tensão VBE a tensão no terminal B em relação ao emissor e VCE é a tensão no terminal C em relação ao emissor a gente vai analisar dois casos diferentes nos quais o que acontece quando a gente mexe na tensão VCE e o que acontece quando a gente mexe na tensão VBE o mais lógico olha só esse entendimento que a gente tem até agora de transistor é assim se a gente mantiver a tensão VCE alta o suficiente ele vai amplificar a corrente IB multiplicando por um fator e vai circular mais corrente por IC mas pra isso a tensão VCE tem que ter um determinado valor pra garantir que esse efeito aconteça ok então pra amplificar a gente vai mexer no B e o efeito vai aparecer aqui em IC vamos descer embaixo e começar a destrinchar um pouquinho mais isso aí em professor sim Leonardo na prática seria o transistor seria dois positivos e um negativo ou não? seria B um positivo C um outro positivo e A seria um negativo? pode ser uma aplicação dele? sim a tensão sempre mais alta naqueles terminais ali isso quer dizer sobre isso a tensão menor tensão que tem pra esse tipo de transistor esse aqui que a gente tá falando tipo NPN a tensão menor tensão que tem é essa aqui do E pode ser tipo a tensão de terra menor que tem e as outras duas são positivas em relação a ele isso aí era isso que você tava perguntando? isso isso aí ok até o que nós vamos estudar hoje tudo que a gente vai ver hoje segue essa lógica aqui tá só pra não confundir a cabeça de ninguém as tensões VCE e VBE são positivas beleza? beleza ok é bem válida essa consideração elas são positivas também é importante com que cara a gente encontra hoje em dia os transistores? a gente encontra encapsulamentos aí tipo escapou o nome desse encapsulamento agora SO3 mas é uma parece uma latinha esses transistores costumam ver parafusados em dissipadores em que a própria lata é um dos terminais e aqui tem os outros dois de acordo com a orientação do fabricante a gente consegue ver também transistores em um encapsulamento TO92 que é um bem pequenininho esse aqui fica de pé na placa não tem dissipador geralmente a gente consegue ver transistores também para dissipar maiores potências em encapsulamentos TO220 e também já vem com um furinho parafusado no dissipador transistores muito pequenos e que não trabalham com alta potência vem em um encapsulamento tipo SOT 23 acho que é o nome desse aqui para ter uma ideia esse encapsulamento aqui ele é muito menor do que aparece na tela de vocês aí ele tem em torno de 3 milímetros de largura só é bem pequenininho às vezes tem placas que tem dezenas desses aqui placas de computador placa de algum outro eletrônico e para processar tensões e correntes bem altas mesmo tem encapsulamentos grandes tipo esse aqui que é maior do que o TO220 inclusive e que vocês acham por exemplo em no-breaks ou inversores componentes bem maiores de fato então isso aqui é só a cara que a gente enxerga eles todos eles tem 3 terminais a exceção desse primeiro aqui que aparenta ter só 2 terminais mas na verdade a carcaça dele é um dos terminais também circula a corrente pela própria carcaça metálica se vocês querem anotar esse esquema aqui de tensões e correntes isso vai ser bem interessante nos próximos passos que nós vamos dar aqui agora a gente vai começar a analisar como é que se comporta um transistor sozinho esse ganho entre a corrente IB e IC costuma estar na ordem de 20 30 50 mas pode passar de 200 dependendo do modelo transistor uma coisa curiosa é que quanto maior a potência do transistor menor é o ganho típico dele esse ganho entre corrente do coletor e corrente de base vejam bem o ganho que eu estou falando aqui é quantas vezes maiores IC é do que IB então para calcular o ganho eu divido IC por IB medidos eu vou abrir agora em sequência o simulador esse circuito que está aqui mas antes de abrir eu vou mostrar para vocês algumas coisas e quero prestar atenção nos detalhes aqui esse circuito está lá em material de apoio transitor MPN básico se vocês quiserem abrir em seguida para acompanhar comigo mas o que a gente tem aqui a gente tem uma fonte de tensão contínua de 5 volts que eu chamei de alimentação que vai simplesmente dar uma tensão constante de 5 volts aqui o tempo todo a gente tem uma fonte aqui que eu chamei de V-sinal que dá um pequeno sinal de tensão que começa em 0 volts e depois sobe para um valor mais alto a gente vai observar o que acontece à medida que sobe a tensão nesse nó aqui porque a medida que subir a tensão nesse nó vai circular mais corrente pelo terminal base que está aqui então o terminal base é esse terminal do meio do transistor por que eu boto o resistor no meio do caminho aqui afinal porque eu não boto direto a uma fonte ligada no terminal base então nesse caso aqui eu tenho um problema de sensibilidade porque como entre base e emissor ele se comporta como um diodo vai funcionar assim eu vou ter 0,5 volts não tem nada de corrente circulando basicamente 0,6 nada de corrente circulando quando passar um pouquinho 0,7 volts vai circular uma corrente enorme então o que eu teria que fazer eu teria que regular uma fonte ver sinal para chegar exatamente 0,7 um pouquinho para começar a ligar o transistor na prática a gente não consegue fazer isso então toda vez que a gente for testar um transistor a gente vai botar um resistor e insere com o terminal da base como aqui eu lido com níveis de corrente na base bem baixos aí dezenas de microampéries bem baixo mesmo que vai gerar alguns miliamperes só no coletor ganho entre base e coletor eu boto um resistor aí em torno de 10 quilo ohms 10 quilo ohms para cada 1 volt vamos fazer o cálculo aqui para cada 1 volt que variar a extensão do sinal 1 volt dividido por 10 mil quilohms ele vai gerar 0,1 miliamperes é o valor que tem aqui para cada 1 volt a mais que subir sinal vai circular 0,1 miliamperes a mais pela base emissora aqui então esse resistor está aqui para limitar a corrente na prática vocês não conseguem botar uma fonte tão precisa para dar exatamente a tensão que vocês querem então vocês sempre vão botar um resistor ligado no terminal de base porque afinal ele é praticamente um diodo e o comportamento esperado é a gente vai observar a corrente que entra no terminal de base clicando bem no terminal e vai observar quanto surge no coletor também a gente vai olhar em vários pontos de operação à medida que sobe a tensão aqui pela lei de ohms tensão por corrente vai circular uma certa corrente aqui na casa dos microamperes e aqui no coletor vai circular algo na casa dos miliamperes e a gente vai ver o que acontece eu vou dar uns dois minutinhos aqui paradinho quem quiser ir lá baixar o arquivo e acompanhar junto o simulador abrindo esse circuito no simulador ele está aqui com os mesmos parâmetros que a gente viu lá na aula eu vou rodar a simulação vocês podem observar que eu botei um transistor aqui BC547 que é um transistor de sinal bastante disponível a gente consegue comprar ele baratinho é um transistor que tipicamente ele é apresentado com esse capsulamento aqui TO92 ele suporta algo menos de um watt de potência voltando lá vou limpar as minhas formas de onda que eu tenho aqui para a gente ir vendo juntos o que a gente quer observar primeiro ponto eu vou olhar aqui que tem essa tensão chamada sinal aqui sinal simplesmente uma tensão que começa com 0 volt e vai subindo ela chega lá até 1 volt na escala de tempo não importa muito aqui eu botei de 0 a 1 milissegundo como o transistor é um componente bastante rápido ele consegue trabalhar em tempos de menos de microsegundos ele é bastante rápido não tem nenhum problema eu vou fazer uma rampa assim que é um sinal bem rápido que dura 0,8 milissegundos essa subida aqui entre 0,1 e 0,9 milissegundos eu vou botar aqui embaixo ou melhor eu vou botar aqui junto em v sinal a tensão no nó base se a gente observar a tensão no nó base posso limpar aqui para que pareça um pouquinho maior à medida que começa a subir a tensão v sinal ela sobe até um ponto em que por fim a tensão no nó base fica constante e o v sinal segue subindo o que acontece aqui se vocês lembrarem bem lá os diodos eles acontecia isso não tinha corrente nenhuma circulando no diodo se a gente olhar entre base e emissora é como se fosse um diodo não tinha corrente nenhuma circulando depois que a gente atingia aquele valor típico do diodo 0,6 e 0,7 volts aí começava a ter corrente circulando como é que a gente observa isso aqui eu não preciso botar o sinal mas eu posso quase garantir para vocês que não tem corrente nenhuma aqui desse resistor R base até mais ou menos esse ponto aqui porque se a tensão em v sinal tensão sinal e tensão em base é praticamente a mesma significa que a diferença de tensão é zero pela lei de ohm se tem zero volts tem zero amperes circulando por essa corrente também então pela lei de ohm tensão é resistência vezes corrente corrente se os dois sinais tem a mesma tensão a diferença de tensão entre eles é zero a resistência a gente sabe que está ali então se tem a mesma tensão não tem corrente nenhuma circulando até aquele ponto vamos verificar isso eu vou clicar bem no meio do componente R base e observar a corrente que era praticamente zero até mais ou menos aqui e aí ela começa a subir quer dizer antes de chegar na tensão daquela que eu vou ligar o diodo não tem corrente nenhuma circulando aí ele começa a conduzir beleza confirma que esse cara é aproximadamente um diodo mesmo ele esperou esperou não ele resistiu a circulação de corrente até em torno de 0,6 volts aí começou a circular a corrente ah eu disse que saiu de zero zero amperes aqui a corrente olha chegou a 30 micro amperes que é uma corrente minúscula mas já é uma corrente está circulando corrente naquele terminal depois que passou da tensão típica dele beleza é aproximadamente o comportamento de um diodo chegou na tensão ele conduz aí e permite ir conduzindo vamos dizer assim ele se torna um bom condutor a partir daquele momento e por curiosidade se vocês olharem aqui a mesma taxa mais ou menos que sobe a tensão R sinal começa a subir também quase proporcionalmente a corrente né a proporção aqui entre quanto sobe a tensão e quanto sobe a corrente é essa resistência aqui praticamente tem uma pequena influência do comportamento do diodo mas basicamente é essa resistência para cada 0,1 volts que subir vai subir proporcionalmente uma certa corrente aqui elas são mais ou menos proporcionais depois que passou isso eu estou olhando aqui para a parte de baixo ainda estou dizendo qual o sinal que eu estou aplicando e o que eu estou observando aqui então no emissor tem uma determinada corrente mas a gente está olhando a corrente da base que é o que está entrando ali entra 0 microamperes e de repente começa a subir e chega até 30 microamperes quando a tensão do sinal chega ao valor máximo dele se vocês querem calcular isso aqui porque se você saber chega em 30 microamperes aproximadamente a gente consegue chegar em um cálculo vejam bem quando a tensão vê sinal chegar em torno de 1 volt aqui a tensão na base porque ele se comporta mais ou menos com diodo se aproxima de 0,7 volts então aqui em Vbase tem 0,7 volts vocês podem analisar isso aqui no formato de um circuito elétrico que tem uma fonte 1 volt aplicado um resistor de 10 kOhm e o outro lado tem 0,7 volts então se a gente for analisar com um circuito elétrico eu vou esboçar ele aqui embaixo aqui tem um resistor aqui tem 0,7 então é como se tivesse uma outra fontezinha pequena aqui de 0,7 volts volts aqui tem 1 volt essa fonte aqui e esse resistor tem 10 kOhm que é 10.000 Ohm faça uma análise que vocês conhecem em circuitos elétricos aqui leis de Kirchhoff terminal negativo terminal positivo terminal negativo terminal positivo se a gente fizer a análise da malha aqui a gente pode chegar na seguinte conclusão menos 1 volt mais resistência vezes corrente mais 0,7 volt é igual a 0 eu vou ter que abrir um bloco de notas para escrever essa expressão eu vou abrir um bloco de notas para escrever essa expressão conforme está conforme o circuitinho que a gente viu ali que a gente montou experimentalmente aqui menos 1 volt mais R vezes a corrente mais 0,7 volts é igual a 0 é a análise da malha se eu isolar R vezes I é igual a menos 1 mais 0,7 dá menos 0,3 passando para o outro lado mais 0,3 volts a gente sabe que a resistência é 10 km então eu estou multiplicando vou passar a resistência para o outro lado dividindo corrente é igual a 0,3 dividido por R que é 0,3 volts dividido por 10.000 se eu estiver certo e não estiver mentindo para você 0,3 dividido por 10 1, 2, 3 dá um valor muito pequeno eu vou multiplicar por 1 milhão para ter em microamperes vezes 1 milhão 30 microamperes aproximadamente esse é o valor da corrente que a gente observou aqui em IR base eu mostrei para vocês que são valores aproximados se aproxima 0,7 volts no meu cálculo eu botei 0,7 volts inteiro aquilo ali é praticamente o comportamento do diodo na parte de baixo aqui do nó base ao emissor seguindo conforme a gente vem aqui na sequência do que é pedido na aula verifique a relação entre a corrente do terminal base e coletor eu vou tirar essas tensões daqui agora vou limpar depois eu deixo só a tensão do sinal para a gente se orientar eu vou limpar daqui e vou fazer o seguinte vou botar a corrente no terminal base que é aquele que controla e a corrente no terminal coletor aqui em cima é só botar o mouse aqui bem próximo do terminal que ele muda o formato olha só se está sobre o nó para medir tensão é uma ponteira vermelha quando muda a ponteira para um símbolo preto ali do medidor de corrente corrente aqui a gente já viu que a corrente B só começa a crescer aqui em torno desse tempo porque é aí que tem tensão suficiente para ligar esse diodo beleza ligou depois segue numa rampa bem comportadinha legal o que acontece no IC agora se a gente pegar em vários pontos aqui e observar ele ele se comporta bastante parecido eu digo bastante bem na verdade se eu vou pegar e botar uma formula de anúncio sobre a outra agora eu não consigo enxergar porque IC é tão maior que IB que IB é praticamente zero aqui então por isso eu vou separar em dois gráficos vou pedir para vocês me acompanharem aqui a gente vai tirar algumas medidas então agora essas medidas vão ser eu vou pegar vários pontos em IB e em C e a gente vai montar uma tabela para calcular quais são os ganhos o ganho de corrente é IC sobre IB ganho de uma forma mais simples calculada só vou medir uma corrente e medir outra corrente vamos marcar alguns pontos aqui então o que eu fiz aqui eu tinha 10 km em R base a gente mediu em vários pontos com essa resistência de 10 km da R base e observou aqui a corrente de coletor praticamente crescia proporcionalmente a corrente de base que é muito bom é uma rampa bem formadinha o ganho era um valor próximo a ser constante mas ainda assim ele variava bastante e eu pedi para vocês uma alteração agora vamos alterar essa condição aqui não vale mais para medidas anteriores eu vou abrir novas medidas agora nessa condição agora a gente diminuiu o resistor da R base para permitir que passe mais corrente beleza? que passe mais corrente então vamos verificar que eles tem que seguir sendo proporcionais como a proporcionalidade é de 400 e pouco eu vou voltar para vocês aqui e vamos voltar lá para baixo para a condição que a gente tinha 10 microamperes na corrente de base em torno de 10 microamperes é mais ou menos aqui no joelhinho aqui era aproximadamente onde a gente tinha 10 microamperes na corrente de base a segunda medida a segunda medida que a gente tomou era em 20 microamperes aproximadamente aqui a terceira 30 microamperes aproximadamente aqui só que o nosso caso antes chegava até em torno de 30 microamperes e 30 microamperes a gente até mesmo calculou isso que com 10 quilômetros era a corrente máxima que chegaria com a tensão de 1 volt em sinal agora como a gente diminui o resistor a corrente segue subindo olha a curva de corrente de base ela segue subindo à vontade e vai até lá em 250 microamperes chegando 255 ao máximo olha quase 10 vezes mais porque a gente diminuiu 10 vezes a resistência ela subiu quase 10 vezes mais aproximando aí uma relação e a corrente no coletor como é que ficou? aí eu deixo para vocês observadores astutos o que aconteceu aqui? o que pode estar errado nisso? não tem o que dar errado sobe a corrente de base sobe a corrente do coletor e essa diferença aqui olha a corrente de base vai subindo muito bem veio subindo veio subindo veio subindo chegou lá 100 microamperes quando lá chegou em 100 microamperes tinha 36 mili amperes no coletor que é o terminal de cima tá bom tá mantendo o ganho diminuiu provavelmente deu em torno de 360 mas segue subindo segue a corrente de base segue subindo segue subindo a corrente de base chegou em 150 praticamente em torno daqui 150 a gente tá medindo a corrente de coletor também continua subindo teoria é teoria tá subindo junto o ganho de repente tá um pouco menor mas tá subindo ainda de repente a corrente de base continuou subindo e a corrente de coletor parou de subir não deu ruim isso aqui não tá não era assim que eu queria chega num ponto eu tô dando zoom aqui em que a corrente do coletor pode subir e aí chegou em quase 50 miliamperes 48.2 miliamperes ela não sobe mais aqui em torno de 46 miliamperes ela já começou ali ele botou no chat ali é como se estivesse saturando né saturado já é um é um comportamento como uma saturação quando acontece isso aqui no aparelho de som vocês ouvem aquele barulho de distorção saturação também é um comportamento típico saturação mas olhem bem para esse circuito o que podia estar acontecendo aqui até agora a gente falou de forma mágica olha só simplesmente ele replica corrente que tem a base multiplica por um fator e sai corrente no coletor mas em nenhum momento até agora eu tinha falado para vocês e qual a tensão do coletor o que ela influencia esse elemento ele não consegue criar energia se a gente voltar para o primeiro ponto da aula aqui no primeiro desenho lá do transistor man o homenzinho transistor ele consegue controlar uma certa resistência do outro lado aqui para que circule mais ou menos corrente no terminal coletor mas se a tensão não for alta o suficiente ele não consegue controlar mais isso é uma limitação física do dispositivo e isso aqui está muito bem ilustrado pode chegar num certo valor de corrente de base e que ele multiplica e não consegue mais atingir o valor nesse outro terminal se a corrente não for alta o suficiente como é que isso vai aparecer no circuito que nós estamos simulando agora eu vou abrir de volta Aline confirma sua afirmativa é uma saturação não é que o transistor esteja estragando ou deixando de funcionar como deveria quem vê esse circuito e quer usar ele tem que saber o que acontece eu vou adicionar um terceiro gráfico aqui para a gente observar exatamente como a tensão do terminal de coletor influenciou isso a tensão do terminal de coletor é essa aqui olha que interessante quando a corrente do coletor é zero bem no iniciozinho não tem corrente nenhuma corrente é zero no coletor não tem corrente interessante quer dizer que a corrente que circulou por R1 é nula também né corrente igual a zero pela lei de Ohm e a lei de Ohm volta sempre aqui sempre vai e volta ela está aqui de novo tensão é resistência vezes corrente se não tem corrente por R1 porque não tem corrente no coletor não tem para a mesma corrente a queda de tensão a diferença de tensão aqui é zero quer dizer que se tem 5V na alimentação 5V a fonte vai ter 5V no terminal do coletor e é isso que a gente observa bem no iniciozinho tem 5V na alimentação tem 5V no terminal do coletor perfeito a medida que a gente permita que circule corrente pelo coletor entre a corrente nesse terminal transistor vai abrindo ele vai deixando passar corrente vai passando corrente a gente aumenta a corrente da base aumentou nosso sinal lá né começa a surgir mais corrente na base começou a fluir beleza multiplica por 450 por 420 lá o ganho e mete ficha começa a subir a corrente no coletor que é o que está acontecendo aqui subindo a corrente no coletor subindo ah é miliamperes é pouquinho mas já é uma corrente essa tensão em cima da R1 começa a mudar porque aí a lei de ohm está aqui a gente não consegue se livrar dela resistência de 100 ohms vezes vamos pegar um ponto aqui 30 miliamperes bem aqui um pontinho no meio aqui está o nosso famoso 30 miliamperes 100 ohms que é a resistência vezes 30 miliamperes lei de ohm 100 ohms vezes 30 miliamperes 3 volts nesse caso aqui acabei de marcar aqui um ponto 30 miliamperes a queda de tensão sobre esse resistor 100 ohms vezes 30 miliamperes é 3 volts com esse sentido porque a corrente está entrando no terminal de cima ele está consumindo energia e aqui tem 5 volts se nós formos observar esse circuito ignorando o que tem aqui no meio olhando só para o que nos interessa nesse instante 5 volts em série com 3 volts com a tensão inversa a tensão do coletor para o emissor que é o terminal de baixo da fonte também a nossa referência sobra 2 volts aqui 2 volts em série com 3 dá 5 lei de das malhas de Kirchhoff então naquele instante exato tem 2 volts do coletor olha fechou bem direitinho tem inclusive uma linha aqui da grade bem marcando e bem marcando aqui então fecha a nossa lógica como eu consumi mais corrente tem uma maior queda de tensão R1 e vai chegar em um ponto aqui embaixo talvez em torno de 0,5 0,4 olha só está caindo tensão entre corretor e emissor e cada vez ele exige corrente maior quando chegar lá em torno de 45 miliamperes eu vou limpar a tela aqui porque eu começo a riscaria demais quando atingir a corrente do coletor em torno de 45 miliamperes aqui nesse canto aqui em cima projetando para baixo a tensão no coletor vai ser em torno de 0,5 volts querem verificar de novo isso aqui 100 ohms vezes 45 miliamperes dá 4,5 volts então aqui surgiu 4,5 volts porque eu estou permitindo passar corrente por ele aqui tinha 5 a diferença só sobra 0,5 para ter entre o coletor e o emissor chega num ponto em que esse transistor não consegue mais controlar e manter esse comportamento de regular a corrente de manter a corrente proporcional então ele cai fora dessa faixa de operação em que ele consegue controlar direito a corrente porque a tensão coletor emissor é muito baixa existe uma tensão mínima aqui para que ele consiga fazer essa função e essa tensão está em torno de 0,5 0,4 volts então a partir desse ponto esqueçam aquele comportamento bonitinho de que sobe a corrente da base sobe a corrente do coletor a tensão não tão baixa aqui ó deu já não opero como transistor não quero mais saber é uma limitação física do dispositivo nesse momento não adianta você botar mais corrente na base mais e mais corrente acabou ele não consegue fornecer mais corrente no coletor então ele tem uma faixa aí na qual ele opera essa faixa inclui a característica de que a tensão entre coletor e emissor tem que ser maior do que essa tensão mínima olha só Aline ironicamente essa saturação ocorre por ele não conseguir mais fornecer mais corrente mas porque ele não tem tensão para conseguir atingir isso é exatamente esse o efeito que a gente está observando aqui então vejam bem a gente está olhando dois efeitos simultaneamente olha qual é o efeito da tensão e corrente de base olha eu dou mais corrente de base ele permite passar mais corrente no coletor para o emissor os terminais principais com um determinado ganho a gente até calculou o ganho que os valores aí chegaram a 450 440 dependendo do ponto de operação mas se eu permitir que a tensão do coletor caia muito perto aí de 0,5 0,4 volts ele já não tem esse comportamento então se eu voltar lá de novo lembrar vocês dessa desse esquema aqui a gente tem que lembrar que VCE tem que ser maior que 0,5 volts 0,4 volts para ele operar conforme a gente quer e VBE tem que ser suficiente para que circule uma corrente pequena em geral essa corrente fica abaixo de miliamperes são poucas centenas de microamperes talvez alguns miliamperes em algum caso esse é o efeito de amplificação do transitor bipolar controla a corrente e controla a corrente no terminal agora vocês conhecendo o fundamento de funcionamento dele é um fundamento só a gente vai ver três formas de operar ele é irônico isso mas as três formas de operar ele tem a mesma configuração vamos ver rapidinho os três circuitos olha só uma das formas de operar se chama interruptor ligado desligado é ligar ele completamente ou desligar completamente é um transistor que é outro modelo que eu peguei aqui para simular agora nesse caso tem um resistor na base também e tem um resistor em série uma tensão de coletor uma tensão de alimentação maior o seguinte que a gente vai fazer outra configuração a gente vai fazer ele controlar para que a corrente fique constante é um resistor um transistor também um modelo BC547 também um transistor de sinal pequenininho também tem uma resistência na base e também tem uma resistência em série uma certa tensão de alimentação mesma configuração bota uma tensão no sinal e permite passar uma pequena corrente na base terceiro caso como amplificador a gente consegue manter os circuitos totalmente iguais só mudando as condições de operação mudando esse resistor de base por exemplo e a tensão de alimentação então vejam bem a gente vai ver três versões do circuito configurada com parâmetros diferentes aí trocando o modelo do transistor também um pouco diferente aqui mas vamos focar em condições de operação de cada uma a primeira condição já está no circuito pronto para vocês que se chama transistor NPN interruptor liga-desliga eu vou abrir agora esse mesmo circuito aqui em seguida para a gente simular junto nessa condição de operação a gente vai aplicar sempre uma corrente na base suficiente para ligar completamente o transistor ligar ele completamente é algo próximo daquilo que aconteceu no final da nossa simulação lá quando voltando no que a gente estava fazendo agora a tensão do coletor caiu um monte aqui quando a tensão do coletor caiu a gente diz que ele está completamente ligado porque tem corrente de base vamos dizer sobrando nesse caso a gente vai ligar ele completamente a tensão entre o coletor e a emissora é mínima quer dizer que vai ficar pouquíssima tensão aqui em cima resultando em pouca potência no transistor se a tensão é pequena a potência dissipada dele também é pequena mas ainda assim existe um resistor em série para evitar que a corrente na base acesse de um valor extremamente alto vamos dizer mais que centenas de miliamperes que possa identificar o transistor então mesmo que eu queira ligar ele e dar bastante corrente na base para que ele ligue completamente e passe toda a corrente que ele consiga permitir passar eu só quero que ele controle para ligar e desligar completamente esse resistor aqui um momento eu quero que ele ligue e permita passar tudo outro momento eu quero que ele bloqueie completamente ainda assim eu boto um resistor na base porque tem aquele problema assim que passou do 07 ele vai consumir muita corrente eu não quero que exceda essa corrente então ainda assim eu vou botar um resistor aqui ele é adequado essa configuração que a gente vai ligar e desligar completamente para tratar com grandes potências a partir de sinal de baixa tensão sem a necessidade de um interruptor mecânico que seria nesse caso um relé essa mesma configuração também permite implementar portas lógicas digitais e uma das tarefas que eu vou deixar para vocês lá assistir um vídeo ele fala exatamente sobre isso ligando e desligando completamente um transistor você consegue implementar aquelas lógicas digitais que vocês estão vendo com o professor Saúl eu acredito lógicas digitais end, or portas lógicas é possível implementar com esses transistores e eles trabalham baseado nesse princípio que liga completamente ou desliga completamente o transistor vou dar um minutinho para vocês abrirem também transistor, npm, interruptor liga e desliga quem quiser acompanhar lá quem estiver acompanhando e quiser fazer a simulação caso esteja indo muito rápido demais me peça para parar e a gente vai mais devagar eu abri o circuito conforme está disponibilizado para vocês com todos os mesmos parâmetros eu vou botar aqui primeiro em cima a tensão de alimentação e o sinal de controle que eu estou usando aqui vocês podem observar que eu estou controlando essa carga o resistor de carga para que permita passar ou não corrente com um sinal de uma tensão bem baixa eu estou controlando para que passe uma controlando uma tensão mais alta vocês podem verificar no arquivo que eu fiz o upload se eu deixei um ou cinco volts aqui na condição da fonte eu acredito que eu enviei com vocês com cinco volts não tenho certeza porque eu modifiquei esse arquivo logo depois que eu enviei para fazer as próximas versões dele mas para ter certeza que ele opere nessa condição tem que ser cinco volts nessa fonte de tensão quer dizer eu ligo um sinal de cinco volts e controlo uma fonte de vinte por meio desse transistor quais são as condições de operação esperadas aqui então em um determinado momento em que V sinal está em zero volts não deve ter corrente circulando pela carga porque ele interrompe completamente se tem zero volts aqui não tem corrente pela base não deve ter corrente no coletor como é que eu vou observar isso? posso tanto olhar a corrente do corretor quanto a corrente de carga vou olhar a corrente no corretor eu vou conferir aqui embaixo de fato aqui embaixo ele está vou botar o marcador aqui em vinte pico amperes que é quase nada um trilionésimo de ampere não vai nada está desligado momento que V sinal sobe atingindo cinco volts atenção aqui nesse nosso sinal excede aquele 0,7 volts para ligar o diodo e sobra ainda então de 0,7 sobe mais 4,3 volts sobe bastante 4,3 volts a mais dividido por essa resistência ele permite uma corrente substancial na base eu vou botar ela aqui no meio como nos sinais da corrente da base só para a gente ter uma ideia da magnitude dela a corrente da base nesse caso chega aí a 4,2 miliamperes é muito mais do que aqueles micro amperes que a gente tinha antes lá a gente tinha micro antes aqui a gente tem mili então bastante mais é uma corrente bastante alta e nesse caso ele permite e controla a corrente no IC no coletor aqui em cima para também atingir uma uma corrente bastante mais alta 100 miliamperes é a corrente que chega em IC é a corrente do coletor que está aqui a característica mais interessante eu vou botar as duas correntes no mesmo gráfico e botar a tensão separada para baixo é que observando as duas correntes mal dá para ver porque a escala delas é tão diferente a corrente de IC é tão maior do que IB dá para observar aqui que tem um degrau pequeno mas é muito muito pequeno comparando então ele tem um ganho razoável ainda mas o mais interessante para nós é observar que a tensão do coletor depois que ele ligou ela cai para um valor bem baixo em torno de 170 milivolts quer dizer enquanto está em bloqueio no início o transistor está desligado os 20 volts ficam sobre o coletor quer dizer tem 20 volts aqui aquela mesma análise se não permite passagem corrente a lei de Ohm não atua aqui em cima e a tensão inteira fica sobre o transistor e ele segura mas não tem corrente naquela hora no transistor então não tem potência sendo dissipada no transistor potência tensão vezes corrente tem tensão mas não tem corrente no segunda etapa ligou o transistor aqui a partir desse degrau agora tem corrente no coletor que é bastante grande inclusive IC 100 miliamperes a corrente é grande só que nesse momento ele permitiu passar toda a corrente lei de Ohm atua sobre o resistor aqui em cima a tensão no coletor cai a praticamente zero como a gente viu aqui 0,17 volts só ou 170 milivolts então nessa outra condição tem uma corrente substancial circulando 0,1 amperes sim mas a tensão é muito baixa então novamente o produto de tensão e corrente nesse transistor é praticamente zero esse é o princípio de operação do transistor como interruptor liga e desliga isso aqui pode ser usado para acionar alguma carga você pode acionar um LED com isso você pode acionar ele usar o transistor para acionar um relé que é uma carga maior também você pode usar ele para acionar outros componentes e também é exatamente esse regime de operação que baseia aqueles nossos conversores comutados vocês lembram na primeira parte dos conversores comutados ele gerava tinha um transistor que ligava completamente ou desligava completamente para passar energia para o secundário por um período curtinho de tempo para gerar um pulso exatamente esse regime de operação é horas permitir que ligue completamente e horas permitir que desligue completamente esse é o regime de operação o transistor o mesmo transistor ele pode conduzir contínio e alternado ou ele tem outifério de um para o outro contínio e alternado que se refere a algumas dessas formas que eu estou falando aqui dessas configurações que eu estou montando se o circuito for CA e o outro circuito CC o transistor é o mesmo sendo a mesma carga mesmos componentes não é típico que você botar diretamente transistores em circuito CA porque você geralmente vai querer bloquear aquelas correntes reversas que vão surgir ele é mais certo para operar sempre com a mesma polaridade até tem como usar ele mas você vai ter que botar um diodo complementar para bloquear a tensão negativa mas tem como sim sim beleza é possível vejam bem é o mesmo circuito desenhado eu só mudei alguns parâmetros dele então eu vou mostrar para vocês aqui no segundo que é o transistor pode operar como uma fonte de corrente constante nessa configuração aqui a gente garante que a tensão VCE veículo leitor emissor nunca vai ficar baixo demais ela nunca vai chegar a menos que 0,5 volts e aqui o nosso sinal que a gente vai aplicar na verdade é uma tensão constante não vai ficar variando a tensão do tempo porque agora a gente vai querer ver mantendo o sinal estável contínuo o que acontece se eu mexer na tensão de alimentação desse circuito por exemplo aqui se a gente observar nesse circuito aqui ele é uma componente contínua de 15 volts mais uma componente alternada em cima dele é praticamente como se fosse aquela saída do nosso retificador que tinha uma ondulação na saída ela é uma parte contínua mas tem uma ondulação em cima e aí eu vou mostrar para vocês que tem um comportamento do transistor aqui que se eu aplicar sempre uma corrente constante aqui nessa junção entre base e emissor eu não permiti que fique variando essa corrente agora ela vai ser estática não importa não importa muito a tensão que tenha no coletor ele continua drenando a mesma corrente a corrente se mantém constante constante isso é uma característica interessante e nesse passo aqui pode não parecer grande coisa ah daí que a corrente é constante isso serve como um regulador isso serve como um limitador de corrente de curto circuito eu acho que na aula passada não lembro se foi nessa turma que alguém me comentou sobre regulador de tensão quando a gente estava olhando aqueles reguladores lá e que tem reguladores que tem controle contra a corrente de curto circuito essa é uma das formas de controlar a corrente de curto circuito você botar um transistor de forma que você limita a corrente da base dele nunca vai poder entrar mais corrente do que aquele que ele controla no terminal dele não importa a tensão que surja ali ele vai controlar que no máximo é aquela corrente que vai circular por ele então vamos abrir junto também esse circuito aqui para simular ele agora eu vou abrir conforme está disponibilizado para vocês também transistor nprn corrente constante a gente pode observar que nesse circuito a configuração é a mesma eu só mudei alguns parâmetros e botei uma fonte aqui que causa uma ondulação na alimentação eu vou botar a tensão da alimentação aqui para vocês observarem que a ondulação é bastante grande horas ela está a alimentação está em 15 volts tensão inicial horas ela vai até 25 24 chega em 25 praticamente horas ela volta lá para baixo para 5 volts ondulação é sinoidal para ser bem comportadinha poderia ser qualquer formato aqui tensão alimentação ondulada vou adicionar mais uns painéis aqui aqui embaixo eu vou mostrar para vocês que a corrente entrando no terminal de base é praticamente constante eu inicio sem corrente nenhuma desligado nanomperes praticamente nada aí no terminal aumento eu decido agora eu vou ligar ele botei uma determinada corrente mas ela é o tempo todo constante 30 microamperes varia muito muito pouco praticamente constante a corrente de base uma tolerância mínima e aqui embaixo eu vou botar qual é a corrente no coletor tá aí vamos dizer bah o exeto não disse que controlava a corrente e agora olha vamos fazer uma análise dessa corrente aqui no coletor se eu multiplicar o ganho do transistor por 30 microamperes deram 11 miliamperes deve dar um pouco mais de 300 se eu ganho a tensão estava lá em 25 volts na alimentação né eu vou botar aqui embaixo a tensão do coletor só para a gente ter uma ideia a tensão do coletor praticamente segue porque é um resistor bem pequeno então a tensão do coletor está lá quase atingindo seus 25 volts também a corrente do coletor é 11.2 miliamperes tá bom a tensão variou no coletor e chegou a 5 volts menos que 5 volts então foi de praticamente 25 a praticamente 5 foi uma ordem de 5 vezes menos né óbvio eu dou bastante a tensão no coletor tem uma ondulação enorme a tensão de alimentação ainda assim a corrente no coletor ela foi de 11.2 a 8.6 vamos fazer um julgamento aí uma porcentagem quanto isso corresponde então se a corrente máxima é 11.2 11.18 menos a corrente mínima 8.61 2.57 miliamperes é a quanto ele permitiu errar a corrente do coletor dividido por 11.18 que é a máxima né isso dá 20 vezes 100 22.9% 23% vamos dizer assim 23% da variação só que a variação na tensão de alimentação foi enorme foi de 25 para 5 então a variação foi de 25 na tensão de alimentação lá em cima foi 25 menos 5 foi praticamente a variação da tensão do coletor 20% da variação da tensão dividido por 25 que é a tensão máxima vezes 100 variou então a tensão da alimentação do circuito e a tensão do coletor ela variou 80% ela foi um valor extremamente alto e um valor extremamente baixo e ele conseguiu regular com razoável precisão de um erro máximo de 23% só então ele manteve quase estável a corrente existem transistores que tem uma característica de manter mais estável e tem uma capacidade de regular a tensão melhor regular a corrente melhor esse transistor aqui BC547 não é o destaque assim dos melhores que existem mas considerando que se eu tivesse simplesmente um resistor ali varia muito mais a corrente e ele tem essa capacidade de controle com ondulações menores fica quase indesprezível essa variação na corrente do coletor então ele tem uma característica de manter a corrente constante sim apesar de a gente ter quantificado aqui chegou em 23% erro mas a tensão foi de 5 a 25 volts aplicado sobre ele ele conseguiu manter razoável o controle então existem não idealidades dele mas no grosseiro a característica dele é essa se eu diminuir um pouco a ondulação na corrente da minha fonte de 10 para 2 volts a gente quase não percebe a ondulação na corrente do coletor a ondulação é muito pequena ainda que tenha variado 4 volts entre maior tensão e menor tensão é quase nada a variação da corrente do coletor então o transistor pode ser configurado de uma forma a manter uma corrente aproximadamente constante no coletor isso tem diversas aplicações eu comentei para vocês uma delas que seria aquela de limitar a corrente de curto-circuito em um determinado circuito se eu configurei dessa forma nunca passaria de 10 mA a corrente consumida pelo circuito que estivesse em série com ele aqui em cima é uma das aplicações mas a gente vai ver que essa característica de controlar a corrente vem muito a calhar no próximo na próxima configuração que apesar dela não ser ideal tem alguma limitação e a parte física de construção do transistor às vezes limita quando a gente vai olhar a próxima aplicação dele que é aplicação como amplificador ele serve o suficiente e nos dá um ganho bem bom com uma montagem bem simples ainda enquanto eu não tiver para operação como amplificador de novo eu tenho que garantir que a tensão entre coletor e emissor seja mantida alta o suficiente que é essa tensão aqui assim como na montagem anterior essa aqui também eu quero que a tensão entre coletor e emissor se mantenha acima lá dos 0,5 volts um volt ou mais deve ser mantida alta o suficiente para que ele opere controlando a corrente uma vez que eu garanto isso eu não preciso manter a tensão do meu sinal aqui exatamente constante eu posso variar ela um pouco variando essa tensão aqui eu faço com que ele varie também a tensão a corrente do coletor vocês viram que a influência do nosso sinal na base depois que acede 0,7 volts praticamente só é limitada por esse resistor aqui praticamente qualquer variação de tensão aqui vai ser só limitada pelo resistor e vai refletir nessa condição a gente não vai operar até que a tensão de coletor caia muito então nessa condição ele vai continuar com aquele comportamento bom como uma fonte de corrente que a gente viu no passo anterior esse circuito aqui já está montado com esses parâmetros no arquivo transistor npm amplificador e eu vou abrir aqui agora para a gente olhar junto e aí Obrigado. Aqui, eu começo a mostrar para vocês que durante a operação desse circuito, ele segue o beabá. Eu boto uma tensão sinal, que agora simula lá, pode ser um sinal sonoro, alguma coisa, em 2 kHz, é a frequência dele. E que esse sinal, ele é uma constante, em torno de 0,9 volts, e ele tem uma parte que vai um pouco mais alta, até 1 volt, e uma parte que desce até 0,8. Então, ele tem amplitude de 0,1 volt, ou 0,2 pico a pico. É um sinal pequeno, 0,2 volts só. A gente observa aqui, a corrente na base, obviamente, segue essa lógica. A corrente na base sobe, quando sobe a tensão no sinal, aqui. A proporcionalidade entre isso é esse resistor. E, quando desce a tensão, desce a corrente da base também, só que a corrente nunca chega a desligar. Chega aqui em 80 mA, aproximadamente, e vai até 230, 240 mA. Proporcionalmente, a corrente no coletor, que é esse terminal aqui, admitida, multiplicando a corrente da base por um ganho, ela chega quase a 80 mA, no pico. E, quando a corrente da base é menor, ela se aproxima a 40 mA, ela é sempre positiva também. Então, vai de 40 a 80 mA, assim como aqui. Vai em torno de 80 mA até um pouco mais de 200 mA. Segue, aproximadamente, uma proporção entre elas, tanto que a forma de onda é muito parecida. Eu vou tirar a corrente de base fora aqui, só para a gente conseguir observar a tensão do coletor agora. Simultaneamente. A gente pode observar que a tensão do coletor nunca chega em um valor muito baixo. Ela fica aqui limitada em torno de 6 volts. Então, quer dizer, se a tensão do coletor, emissor, que a gente está olhando agora, nunca é muito baixa, então, ao longo de toda essa faixa de operação, ele está se comportando bem, como uma fonte de corrente. E, assumindo que ele seja quase uma fonte de corrente ideal, ou que tem um comportamento tendo a ser ideal, não importa a tensão do nó coletor, ele aumenta e diminui a corrente drenada de acordo com aquela forma de onda desse sinal. De entrada, se transforma num sinal de corrente, esse sinal de corrente é amplificado pelo ganho, e transforma num sinal de corrente do coletor, que é o que a gente está observando aqui no meio, a corrente do coletor. Se eu não tivesse esse resistor de R carga, a tensão do coletor seria constante, né? Se aqui eu não tivesse esse resistor, a tensão seria 45 volts o tempo todo. Mas, felizmente, aqui, esse resistor tem um papel bem importante, que é, de novo, a lei de Ohm, que nos persegue. Essas variações de corrente do coletor, multiplicadas pela resistência de carga aqui, elas viram variações de tensão do coletor. Tá? Mas é algo mais óbvio, a gente já viu isso três vezes. A lei de Ohm se aplica sobre esse resistor. Mas, pegando 45 volts, que é o que tem lá em cima, essa fonte de alimentação, Hora, eu subtraio resistência vezes a menor corrente, aqui. Perdão. A corrente, esse sinal do meio. Hora, eu vou subtrair a menor corrente, que é em torno de 40 miliamperes. 40 vezes 500 Ohms. 40 miliamperes vezes 500 Ohms. 20. 20 volts. É a queda de tensão aqui em cima desse resistor, a R carga. Na condição aqui de baixo. Então, aqui de baixo, a queda de tensão sobre esse resistor é 20 volts. Então, 45 menos 20 é o que sobra na tensão do coletor. No outro extremo, quando eu cheguei a quase 80 miliamperes aqui em cima, quase 80, um pouquinho menos que 80, a queda de tensão vai ser o dobro, né? Vai ser aproximadamente 40. Não vou nem calcular aqui, mas é aproximadamente 40, quando a corrente é o dobro, a queda de tensão é maior. Então, 45 menos quase 40 de queda de tensão chega perto dos 5 volts, que nesse caso é 6 volts, porque não chega a 80 miliamperes. Então, à medida que sobe a corrente do coletor, desce a tensão do coletor. Por causa da queda de tensão desse resistor aqui em cima. Então, esse resistor aqui em cima é providencial e é importante para o funcionamento do amplificador. E à medida que diminui a corrente drenada pelo coletor, sobe a tensão do coletor. Então, vejam só, ironicamente, esse amplificador tem uma inversão de fase. Por quê? Quando o sinal da entrada tem a maior tensão, um volt, ele induz a maior corrente de base, induz a maior corrente do coletor. 45 menos a queda de tensão sobre esse resistor diminui. A tensão do coletor cai, que é o que a gente observou aqui embaixo, vê que o coletor caiu, para a maior tensão da entrada. E o oposto com a menor tensão da entrada, tem a menor tensão da entrada, menor corrente da base, menor corrente do coletor, menor queda de tensão sobre esse resistor, maior tensão da saída, que é o que a gente vê aqui. Então, houve uma inversão de fase de 180 graus. Isso não é crítico em grande parte das aplicações de amplificação de sinal. Inclusive, a gente pode botar dois estágios dessa sequência, e aí ele inverte duas vezes e o sinal no final está com a mesma fase que o original. Vou me perguntar para vocês aqui, qual é o ganho de tensão que a gente tem nesse circuito, então? Esse é o amplificador de tensão. Se eu tenho uma amplitude de entrada de 0,2 volts pico a pico, a tensão de entrada e amplitude de saída, que vai de 24 volts a 6 volts, dá 18 volts pico a pico. Qual é o ganho de tensão desse circuito, então? Como é que a gente vai calcular isso aí? Ganho de tensão é amplitude da saída sobre amplitude da entrada. Nós acabamos de observar que na saída nós temos um pico de 24 volts em torno disso, menos 6 volts é amplitude. Dividido pela amplitude da entrada, que é 1 volt menos 0,8. Então a gente tem 18 por, dividido por 0,2. 90. Alguém pode verificar a conta pra mim aí? Isso. Isso? Fechado. Muito obrigado. Então o ganho de tensão desse amplificador é 90, que é o resultado da variação da tensão da entrada, amplitude da tensão da entrada e amplitude da tensão de saída, que nesse caso é obtido no nó do coletor. Se a gente ainda quiser expandir essa análise, que a gente vai voltar nas próximas aulas, nós estamos encerrando por aqui essas etapas aqui, a gente consegue mexer na resistência desse resistor aqui, R base. Eu vou deixar pra vocês curiosos aí me dizerem o que acontece se eu aumentar ou diminuir o valor da resistência da R base com esse ganho? Pelo que vocês entenderam até agora aqui. Se eu aumento essa resistência, qual é o efeito esperado nesse circuito? Vocês já entenderam o funcionamento dele, né? Eu vou deixar aqui isso como uma atividade sugerida pra o pessoal que tá empolgado com isso aqui, que é só a primeira aula sobre os transistores, a gente vai voltar em outras configurações e outros usos deles também. Mas qual é o efeito desse resistor de base agora? Se eu aumentar pro dobro, o que vai acontecer? Vai aumentar ou diminuir o meu ganho de tensão? Veremos nos próximos capítulos? Eu deixo aqui embaixo essa atividade sugerida e me digam até quem tiver disponível, disposto a fazer essa revisão aí o que é que vai acontecer. que vai acontecer. É só... que vai acontecer. que vai acontecer.